Música A Fundação Abrinque Save the Children lançou a cartilha Copa 2014 e Olimpíadas 2016 Juntos na Proteção das Crianças e Adolescentes A publicação tem o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir e denunciar a exploração de crianças e adolescentes em decorrência dos mega eventos esportivos do país Para acessar a cartilha, entre no site fundabrinque.org.br